Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês mais uma partidinha de Battle Royale. E dessa vez pessoal, eu tô jogando aqui o modo Hardcore, o modo Zombies, né? E pra quem não conhece esse modo aqui, você cai de paraquedas, cai mais ou menos aí uns 70 players, 70 pessoas, né? E só pode sobrar um no final. E a recompensa aqui é muito boa. Você ganha uma mochilinha que dá pra você vender na Steam, que ela tá no valor aí de uns 5 reais. Tá ruim de loot, só esses 3 oitão aqui. Nossa, a pistolinha dá pra mim. E vamos... não tem nenhuma R15 aqui. Então, compensa muito jogar isso aqui, porque você é campeão. Eu tô aí um tempo sem jogar, tô voltando a jogar hoje. Faz aí uns 4 dias que eu não jogo. É... vamos ver o que vai dar. E a internet fica caindo, não dá pra jogar com os amigos. Só dá pra jogar sozinho mesmo. Ah... A doze já dá pra... Beleza. A doze já dá pra fazer alguma coisa, já dá pra fazer um estrago. Bom, vambora ali pras casinhas ali de Prismet. Vamos ver o que a gente acha lá, né? Fica aqui, ó. Ah, falei? Ah, vai morrer. Ah, vai morrer. Toma. Morre. Errei, boa, galera. Nossa, nossa... Essa skin que eu tô usando aqui, eu comprei... Comprei com o dinheiro aí que eu ganhei nos Hardcore aí. E eu tenho... Eu tenho aqui mais ou menos uns 30 reais aqui. Vou comprar um jogo aí. E é isso aí, velho, né? Vai ganhando os Hardcore. Pra quem não sabe aí, dá mais ou menos uns 5 conto aí. Cada um que você ganha. Se você ganhar uns 2 por semana, é 10 real por semana. Ah, fala lá. Fantasma. Pô, mas 10 real por semana não é nada. Pô, mas 10 real por semana se divertindo, brincando. Isso pra quem ganha uns 2 por semana, né? Eu já cheguei a ganhar 4 numa semana já. Então, você tem... Só que assim, eu... Não é assim, eu joguei 4 e ganhei 4. Eu fiquei me esforçando, tá ligado? Joguei bastante pra... Tipo, eu jogo uns 10, 15 pra ganhar 4, entendeu? Não é também... Eu vou lá e jogo 4 e ganho os 4. Senão eu tava com mil reais na Steam. Bom, acho que só tinha esse cara aí. E eu já comprei... Olha esse zumbi, cara. Eu já comprei... Aproximadamente aí uns 6 jogos na Steam já. Tudo com dinheiro de jogo. Oh, zumbi chato. Vai, sai, mano. Sai, sai. Olha o lag, mano. Fecha. Sai, sai, sai. E tudo jogando aí o Hardcore. Ganhando dinheiro. Só que você tem que estar animado pra jogar. Fecha, fecha. Olha o lag, mano. Ah, é, é. Sai, sai, sai. Já da mãe. Nossa, o zumbi aqui tá da hora, mano. Então você tem que... Você tem que se esforçar, mano. Então eu comprei uns... Eu perdi o zumbi. Eu até perdi o que eu tava falando. Eu comprei mais ou menos uns... 7 jogos já. Comprei um pra minha esposa. O arma 2 completo. Comprei o arma 2 pra mim. Payday 2. Pra mim. Matar todos os zumbis. Só não se catar o loot. Comprei também o... O boost. Acho que assim falo. Ah, não. Vou morrer pro zumbi, velho. Sai. Ah, atira. Caramba, velho. Que zumbi. O zumbi tá chato, hein, mano. Mas é da hora sim, mano. E comprei também o... O... Isso. Ah, não sei falar o nome do jogo. É um jogo da hora. Ele parece com arma 3, cara. Ele é um jogo bem realista. Eu quero trazer pro canal aqui. É um jogo de guerra, assim... Que eu achei muito realista, cara. Tipo, você não tem... Você não vê quantas balas você tem no pente. É insurgen-se. Isso. Não sei falar o nome do jogo, mano. Eu sou muito burro. E... Qual outro jogo que eu comprei também? Ah, não lembro. Sei que eu comprei 6 jogos aí, mais ou menos. Ó, o cara tá atirando ali, mano. Deixa eu catar esse loot aqui rapidão, hein, mano. Aquele cara ali vai vir me encher o saco, hein, mano. Ó, o cara tem AK, mano. Que beleza, ó. Ah, mano. Tá vindo, hein. Ah, vem pro papai. Catamos AK, galera. Boa. Agora é GG, hein. De AK. Se não é não pegar os 3... Ah, zumbi chato, mano. Fala. Ó, meu personagem tá muito chavoso, né, com essa roupinha, velho. Eu tinha comprado a branca também, ó. A... A brusinha... A de todo mundo da pão. Ah, tá zumbi. Só que ela... Ela entrega muito sua posição. Ó, o cara pega. Sai, 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 sai. Cadê a mãe? Nossa. Ai, des... Ô, louco. Naquela distância o cara tá me arrancando sangue, velho. Vamos pegar um ângulo melhor. Vai morrer. Toma. Vai atirar de 12 na sua mãe, rapaz. Tá pensando o quê? Vai achar avôs aqui, velho. Vai tá avôs. Ah, o cara tá atirando de 12 na minha mãe. Isso aqui é o quê? Ah, isso aqui é como ele vai atirar na minha mãe. Tem que atirar na mãe dele. Minha mulher aqui, galera. Minha mulher. Minha esposa, mano. O cara tá de 12 atirando atrás de mim. Ó. Escutando. Ah, não. Acho que só tinha ele, mano. Achei que eu tava escutando uns passos aqui, velho. Cara chato, velho. Até perdi o que eu tava falando. Ah, é. Acho que não tem mais ninguém, não. Não tem, não. Então, eu... Ô, você joga um jogo da hora desse. E ainda você compra jogos. Jogando esse... Ah, eu comprei o CSGO também. Arma 2, CSGO. Ó. Dá pra levar isso. Dá. Cope. Arma 2, CSGO. O Batman. Esse jogo em surge. Acho que é em surge. Sei lá. Vamos ver com esse vagabundo. Não, só. Deixar nada, mano. O cara só... Só fez eu gastar minhas balas de AK. Deixei nada pra trás aqui, não. Não dá pra levar a colete. Tá bom. Vamos pegar essa motinha aqui. E vamos embora daqui. Bora. Então... Pô. Muito lucrativo você jogar aí um jogo. A gente dá um retorno aí. Você não precisa gastar pra comprar o jogo. Tem uma época que eu tava juntando pra comprar o DayZ. Só que o DayZ é muito bugado, né? Tipo, muito lagado. Os pagos. Curto demais o DayZ, cara. Pra quem não conhece aí, eu joguei muito o DayZ. Aí o pirata. Tinha até o DayZ. Tinha até o meu punch lá. Aliás, o meu... Ah, o carrinho. Para não. Ah, vai vir atrás. Esse cara é muito forgado, né? Tá vendo? Os caras ver o C não deve ser de boa. Ele vai morrer também. Vou procurar uma posição boa aqui, ó. Aquele penetrado aí. Passou aqui do lado, hein? Passou. Vamos ver se ele vai aparecer ali. Vamos ver. Ah, eu tô muito chavoso. Ah, ele ali. Ah, vai atirar. Sai. Ah, ele tá de AK. Não vai ter que tomar essa cara. Quero suas balas. Não, tira e sai, galera. Nunca fica parado assim. Você tem que ser inteligente. Você não pode ficar parado com o corpo aqui. Ele tá mirando bem aqui. Ó, faz ele sangrar. É. Você tem que ser inteligente. Vou dar a volta nele. Puta fumaça, mano. Vou usar o match kit. Esse cara não vai escapar, não. Esse cara mexeu comigo. Tamo aqui avontes de motinha, pá. Só curtindo o rolê. O cara vem com esse carrinho de polícia aí. Ah, tá. Ah, não vou por aqui, não. Tem que dar a volta nem tudo aqui pra pegar ele... Pegar ele de ladinho aqui. Cadê você, fião? Ah, vai fugir não lá, então. Ah, não vai. Pera aí. Vem, papai. Ó. Aê, garoto. Ô, que louco. O carro quase me atropela ainda, mano. Ah, uma roupinha feia do caramba. Boa. Vem essas balinhas, papai. O cara forgado, mano. Vem tirar nos outros. Passe. Persegue. O cara não se garante. Vem que ele dá uma de louco pra cima de mim, mano. Vai ter essas paradas aqui. Então, eu joguei, cara. Umas duas antes dessa, né. Nossa, os caras apelam muito. Tem vezes que você morre, você acha que é hack, né. Eu já não posso falar se é hack. Mas, quando é três, pra mim, é a mesma coisa de hack. O cara tá sendo... Tá roubando. Tá roubando no jogo. Porque três ângulo... É três... Se tiver um na direita, um na esquerda e um na sua frente. Cara, você tem que cuidar de três direções diferentes. Vambora. Bom, mas tá bem, velho. Então, bala de AK. Dá pra... Dá pra fazer um estrago. Então, se for, é complica, cara. Porque é... É três posições diferentes. Ó, um loot aqui. Não, de zumbi. É três posições diferentes atirando em você. Então, você não consegue... É só você que vai atirar. O máximo que você faz é matar um ou dois. Agora, quando você pega eles em linha reta, é diferente. Bom, vambora aí. Vamos embora. Ó. Tô pensando em trocar de internet. Só que onde eu moro aqui, a internet... Só que eu não tenho a net, não tem a GVT. Só tem essa Vivo que eu uso. Só chega a dois mega, caindo. E ainda oscilando. Ou eu tenho a outra opção que é... Que é uma de seis mega, só que ela tem limite de download. De uma empresa desconhecida. Tipo, eu não conheço a empresa, sabe? Então, é... Complicado, velho. Complicado. Parar aqui pra se curar. Opa, opa. Tiro, tiro. De mim? Não. Será que tá naquela árvore lá? Caramba, velho. Deram tiro ali. Não morreu ninguém. Ah, deve estar atirando no zumbi, hein. Será? Vamos dar uma olhada. Deixa eu ver. Ali, ali. Ah, moleque. Ó. Paradinho. Toma. Ô, louco. É dois, é dois, velho. Aí, aí. Sai, sai, sai. Não, é três. Ah, vai atirar nem mim, não. Toma. Ai, tá vindo. Corre, corre. Sai, vagabundo. Tô falando aí, os caras pelão. Ah, vagabundo. Pera aí, deixa eu virar o carro. Vai atirar no meu carro, vagabundo. Pera aí. Vem embora, vem. Agora ele tá de frente. Vem. Vai fugir, não. Toma. Morre. Ô, louco. Não morreu, velho. Como assim? Ah, vocês são machão? Vem, então. Toma. Vacilão. Toma aí, ô, vacilão. Agora é mano a mano, velho. Não vai correr, não. Vai. Pula. Não vai correr, não. Toma. Nojento. Tô falando, galera, aí, ó. Falei pra vocês, ó. Os caras estavam em três, cara. Depois vocês... O fantasma não é chorão, não, mano. Tô falando pra vocês, ó. A sorte minha é que ele estava alinhado. Então facilitou, velho. Ih, acho que era noob também, né? Porque... Não é que era noob, não. É que se eles... Mesmo sendo noob, se eles estão em ângulos diferentes, eu não matava eles. Só se eu matar... Se eu matar um, fica dois. Aí fica mais fácil. Ó. Vamos ver esse brutinho aqui. Ó. Bastante medkit a gente tem agora, hein, mano. Tá de colete ainda. Por isso que não morreu, ó. Metralhei. Vamos ver esse aqui. Ah, que beleza. Bala de AK, mano. Que beleza, galera. Aí sim, hein, mano. Aí sim, velho. Agora ele tá avontos na bagaça aqui, mano. Aí, garoto. Pegar essas paradas aqui e vambora. Eu acho que agora vai ser lá pra baixo, velho. É. Vamos descer aqui. Ó, tiro. Ali embaixo, mano. Usar um medkit já que daí fica mais fácil. Falei pra vocês agora, se eles não estiverem juntos, esses... Esses... Ó. Junto não tá, porque tão trocando tiro ali, mas... Vamos ruxar aqui, ó. Ó. Tiro de sniper. Junto eles não tão, porque... Senão estaria dois atirando nenhum. Ó, AK. Ai, aqui. Ah, deixa se matar. Cinco. Quatro. Pô, morreu dois. Vamos pegar... Tentar pegar o cara da AK aqui. Tá atirando aqui embaixo, ó. Cadê? Cadê? Ué. Cadê esse cara, mano? Ele deve estar atrás da árvore ali, ó. Não. Ai, ai, ai. Sai, 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 sai. Sai, costinha não. Corre, mano. Corre, Berg. Vagabundo. Caraca, velho. Ainda bem que ele é ruim, hein. Opa, sniper. Ó o cara ali, mano, ó. Isso é louco, mano. Quase morremos, galera. Ó, o sniper tá procurando um ângulo pra me acertar, mano. Dá pra me atirar nele, mas eu não vou atirar, porque daí o outro vai vir e vai pegar o costinha. Tá ligado? O outro ali deve... Ai. Puta, ele quer me queimar, mano. Puta, pior que ele vai conseguir. Tá quase. Vou trocar de árvore. Tem ninguém aqui atrás? Não. Pô, galera, ele tá cercado. Ai, ai, ai. Isso é que corre, corre. Vagabundo. Ô, louco, mano. Ah, morreu. Morreu mais um. Três, galera. É nós contra dois. Ô, louco, velho. Que isso? Onde tem esse cara, mano? Ó, isso que eu acho que é hack, galera. Ó. Como o cara consegue mandar um bombardeio assim? Tipo, ele tem que tá... Pô, não joga tão longe assim, velho. Eu tava jogando pro meu amigo Paulinho. Aliás, no canal dele lá tem o vídeo. E... O cara começa a jogar bomba igual o louco. Igual tá aí, ó. Aí, Paulinho. Depois você comenta aí. Se não tá quase... Se não tá parecido. Só que lá tava pior ainda. Se curar aqui, vamos... Deixa ele se matar lá, velho. Opa. Passo. Vai zumbi. Sai daqui, nojento. Ah, zumbi vagabundo. Putz, ele vai... Ele vai grumerar em mim, velho. Merda. Putz, pior que vai fechar lá pro lado dos caras, velho. Não vai ter que ir pra lá, mano. Bom, vambora aí. Bom, a gente se curou agora, né? Tá meio de frente. Eu gosto de ficar com a fumaça nas costas. Igual eu tô aqui agora. Porque ali, mano, a gente tava... A gente tava... A gente tava pra morrer, velho. Porque... Uma coisa... Uma dica que eu dou pra vocês é ficar sempre assim, ó. Com alguma coisa te protegendo as costas. Que nem aqui a fumaça não vai vir. Ninguém dá fumaça nessa hora, né? Caramba, velho. O cara arrebentou meu colete, mano. Pior que eu não trouxe outra reserva. Vai com esse aqui mesmo. Ah, a fumaça pegando nós, mano. Vai, mano. Se mata aí, velho. Quero mais cinquinha pro bolso aqui do fantasma, mano. Caramba. Cadê esses caras, velho? Cadê, mano? Puta, tá pegando nós, velho. Cadê, mano? Vamos fazer um tempinho. Ó, ó, ó. Ó o carro. Tira. Ó o cara ali. Tá tirando o cara do carro. Nem me viu. Nem me viu, ó. Vamos pegar ele, que ele tá de AK. Depois fica nóis contra o carinha do carro. Cadê você, negão? Aí, toma. Chupa. Aí, galera. Mano a mano. É GG, hein? Só tem... Ó, o carrinho ali. O cara tá ali perto do carro, com certeza, mano. Mano a mano, galera. Vamos tentar na bala aqui agora. Ó, o cara tá jogando granada, mano. Será que ele é o granadeiro? Agora, molecote. Ah, mano a mano. Aí, nós se garante, hein? Vai tá avontos aqui. Trai da arvinha. Pá. O cara tá lá. Eu sei que ele tá ali. Ele não vai vir pela fumaça ali, não. A gente só tem que achar ele agora, pra nós pegar ele. E ó, vai fechar aqui do meu lado direito. Ó, bem ali, ó. Aquela árvore. Acho que eu vou destruir aquele carro dele, hein, velho. Se ele tiver do lado, pelo menos, ele já assusta, né? Agora, se eu for tirar, aí ele me... Eu entrego a minha posição, né? Pra eu meter molotov, velho. Ver se ele tá ali perto. Nada. Sai zumbi, mano. Matar esses zumbis aí, né? Ah, não vou deixar ele me intimidar, não, galera. Vamos chamar atenção mesmo, aqui. Vamos mostrar que nós tá aqui, que nós tá já cá. Não deixa o cara me intimidar, não. Se eu descer o carro. O cara já fica assustadinho, já. Falou, opa, tá atirando em mim, mano. Toma. Vai treinando a mira no zumbi. Puta, velho. Cadê, mano? Parece, mano. Cara, eu tô tenso aqui, velho. Metei molotov. Queima aí. Olha esse cara, mano. Ai, cara, eu tô ficando... O cara tá ficando tenso, mano. Eu sou calmo, cara, pra jogar o jogo. Mas eu tô ficando tenso, mano. Não acho o cara, velho. Puta, velho. Tá minúsculo o bagulho, mano. Parece, tio. Olha ele ali, ó. Atrás da árvore. Ah, vai morrer. Agora, galera. GG, vamos pegar ele. Ah, acertou eu, bonitão. Pera aí. Só pra dar um sustinho. Ah, vai ruxar, não. Toma. Morre. Ah, galera. Boa. Ganhamos mais uma. Molecote. Chora, gringo. Gringuei. Queima aí, ó. Então, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu desejo aí um Feliz Natal pra vocês. Conseguimos ganhar. Mesmo se eu ficasse em segundo, eu ia postar essa. Foi uma partida boa aí. Pegamos aí três caras de uma vez, né. Eu quero aí falar pra vocês o meu muito obrigado aí por esse ano aí. Por vocês aí que comenta no vídeo, que deixa o gostei. Os nossos vídeos aí tem uma média de gostei boa até. Um canal pequenininho. E muito obrigado aí. E continue me acompanhando aí. Esse vídeo aqui valeu o like. Quero pedir pra você aí, ó. Vocês aí que comentam, que gostam do canal. Até os que não comentam também. Muito obrigado aí. Os que só assistem. Às vezes a pessoa não quer deixar um comentário. Passa esse vídeo aí pra um amigo seu. Indica aí o canal pra um amigo. Se tiver dez amigos na Steam aí. Se você passar pra cinco aí. Você tá me ajudando. Muito obrigado aí, galera. Um Feliz Natal pra vocês aí. E agora eu vou embursar meus cinco reais ali. Vou comprar um jogo lá. Matamos oito players, velho. Tá ótimo. Tá bom? Fiquem com Deus. Fiquem bem, galera. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.